Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, das nossas previsões semanais para a semana do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro de 2018. Então essa semana aí teremos um evento muito importante, aliás vários, né? Teremos a Super Lua no dia 31 de janeiro, teremos o Eclipse Lunar no signo de Leão no dia 31 de janeiro e o início aí do mês de fevereiro. Vamos ver então o que o Tarot traz aqui como mensagem para o signo de Aries, Sol, Lua ou Ascendente, tá? Essa tiragem aqui vai ser feita com o Tarot Everyday Witch, o Tarot das Bruxinhas. Vamos ver aqui as energias para vocês, arianos queridos. Vamos lá, energia da semana, desafios aí para vocês e o resultado positivo dessa semana. Acho que vai ser uma semana aí de saculejar muita gente, né? Energia da semana vem aqui o Pagem de Espadas. Pagem de Espadas é muito legal. Pagem de Espadas fala aí de vocês bem entusiasmados com algo, é uma semana muito favorável para estudos. Vocês estarão aí, né, bem observadores, tá? Só tome cuidado, né, porque o Pagem de Espadas, ele pega muito aqui de repente brigas e discussões, né, imaturidades, principalmente aí por causa de atitudes imaturas, atitudes impensadas, né, infantilidade, tá? Então tome cuidado. Mas é uma semana que promete aí mudanças, novidades para vocês, viu? Algum novo plano, de repente, começando, algumas notícias aí que vocês nem estavam esperando, né, ou que nem se lembravam mais, podendo chegar. Tá uma semana legal para mexer com documentos, contratos, papeladas, coisas burocráticas aí. Em geral, e pede que vocês analisem tudo muito bem, tá? Observem, analisem, tudo muito bem. E aqui pode falar de pessoas do signo de Gêmeos, Libra ou Aquário, ok? Pessoas aí do elemento A, né? Pode até ser pessoas mais jovens, tá? Entrando aí na vida de vocês. Vamos ver aqui os desafios. Ó, tá vendo? Desafios, vem aqui a cartinha da sacerdotisa, papisa, olha só. Então, queridos, basicamente é o que eu acabei de falar, né? A sacerdotisa, ela pede aí que vocês tenham, né, sabedoria, paciência, calma, falem menos, né? Observem mais, falem menos, tá? Então, vocês vão ter que lutar contra isso, né? Os páginas, eles sempre trazem aí aquela coisa, né, vigorosa e tal, aquela agitação, aquela ansiedade, né? E o páginas de espadas é tipo assim, bateu, levou. É tipo o ariano mesmo, né? Em relação a falar ou a rebater alguma coisa. Então, queridos, vamos ter paciência, tá? Vamos ter calma. Não saia jogando aí suas palavras ao vento, né? Procure ficar mais calado, seja mais discreto também, ok? E procure não agir com imprudência, tá? E... A carta da sacerdotisa, ela pode falar aí de gravidez inesperada, né? Então, de repente aí, pode pintar, né? Alguma coisa que você não estava esperando, pode pintar. Principalmente os jovens, tá, rapaziada? Carnaval, né? Então, muito cuidado aí com esse fogo todo, tá? Vamos dar um jeito de encapar a coisa, né? As meninas aí, viu? Vamos tomar anticoncepcional, usar camisinha, tá? Pra depois não ter dor de cabeça. E o resultado aí positivo pra vocês, olha só. A roda da fortuna, regência de Júpiter. Então, vai ser uma semana mesmo aí de muita movimentação, tá? Uma semana de sorte. Aqui pode falar de viagens, ok? E mudanças rápidas também aí acontecendo pra vocês. Notícias chegando, né? Muitas possibilidades, tá? E sorte. Uma semana de sorte. Então, observem aqui o recadinho pra vocês, tá? E promete ser aí uma semana muito legal, ok? Arias, beijinho no coração de vocês e até a próxima.